Obrigada povo nordestino, mais uma vez a gente tem que agradecer a esse povo Maravigold porque foi graças ao povo nordestino que aquela aberração saiu do governo e nós pudemos respirar aliviados hoje. Com ele foi também a síndrome de vira-lata. Eu vou explicar pra você o que significa a síndrome de vira-lata. É aquela que você fica abanando o rabo, rolando e latindo para o seu patrão bem como faz isso com americanos, canadenses, australianos, italianos e tralala, tralala. Toda vez que chega um gringo aqui no Brasil, é ovacionado, o povo fica... Só falta abanar o rabo mesmo. A mesma coisa é quando eles vão para os Estados Unidos, Os Estados Unidos da América. Aí fica brasileiro lá enaltecendo tudo que é americano. Aquele país perfeito, que tem um monte de ratos em Nova York, que não tem saúde pública, que as pessoas são jogadas na rua ao relento, num frio de 13 graus abaixo de zero porque não tem como pagar o seguro-saúde. Onde tem uma população vasta de rua, que é escondida pelo jornalismo, pela imprensa americana para esconder a realidade daquele país que é mil vezes pior do que o Brasil. Porque lá não tem humanidade, lá não tem irmão, não tem irmandade, lá ninguém coloca você para dentro de casa para você comer um prato de comida, não. Lá é cada um por si, Deus contra todos, meu amor. É assim que funciona. Ministério do Turismo do governo Lula acaba de exigir a obrigatoriedade do passaporte para canadenses, australianos e americanos. Tome que é de graça. Sabe por quê? Porque lá, para a gente entrar em qualquer um desses países, inclusive para você entrar nos Estados Unidos, é uma caralhada de documentação, é uma encheção de saco, um porre, você tem que ter dinheiro na conta para você entrar, meu amor. Pobre não entra lá nos Estados Unidos, a não ser que seja pelo México, a não ser que seja ilegalmente. Legalmente você não entra, tá? Agora, eles simplesmente disseram, ah é, se vocês não abrirem mão do visto para brasileiros nestes países, vocês também vão ter que apresentar o seu passaporte, o seu visto aqui, porque aqui não é mais a casa da mãe Joana. Amei? Bafé, cara!